Amor que rita, amor que cala Amor que ri, amor que chora Mil vezes eu o peguei na mala Mil vezes tu te foste embora E tanto barco a ir ao fundo Tornava o mar da nossa casa Em oceano de loucura Quando auxilhava o nosso mundo Eu perdi o golpe de asa E tu o gosto de aventura Ai meu amor Meu doce eterno e deslumbrante amor Amor à chuva, amor em sol Maior amor demais Amor eterno Conheço bem os teus desejos E tu as minhas fantasias Morreste em mim todos os beijos Nasci em ti todos os dias Se muita vez fomos traição E muita vez mudou o vento E muito gesto foi insulto E em tanta dor de mão em mão E em tanta dor de mão em mão Nós aprendemos o talento E envelhecer sem ser adultos Ai meu amor Meu doce eterno e deslumbrante amor Amor à chuva, amor em sol 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 Do que tu foste e da que eu fui Mais a tornura nos aperta Mais a palavra fica certa E mais o amor toma lugar Envelhecemos mais depressa Mas nos teus olhos a promessa Vai-se cumprindo devagar Ai meu amor Meu doce eterno e deslumbrante amor Amor à chuva, amor em sol Oh, o maior amor de mais Amor e té é renou Amor à chuva, amor em sol